Aqui na GAP Distribuidora você vai achar aqui o banco da Sundal STX, Sundal Motarde em promoção no atacado, tá? Vou deixar você um pouco curioso, entra aqui abaixo do link que você vai encontrar no vídeo e você vai ver os produtos. Na foto também que vai ser inserida desse vídeo já contém a promoção, tá? Não fique achando que a gente só tem esses não, tem mais guardados ali em cima, tá bom? Você encontra isso e muito mais na GAP Distribuidora.